Eu daria tudo que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei por que a gente cresce E não sai da mente essa lembrança Aos domingos, missa na matriz Da cidadezinha onde nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz Meu pequenino, mira aí Que saudade da professorinha Que me ensinou o meu abar Onde andará, Mariazinha E eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos de botões sobre a calçada Eu era feliz, não sabia Eu era feliz, não sabia